Olá, Academianos, bem-vindos ao canal Mrs.Benedy. Eu hoje vou mostrar-te os 27 livros que chegaram cá a casa no mês de Dezembro. Para quem não sabe, eu abri um calendário de advento feito de livros durante o mês de Dezembro e partilhei lá na outra conta, mas hoje vou mostrar-vos tudo e falar um bocadinho de alguns livros que até já li. Aqui está a primeira pilha e vamos já já começar. Bunny, um livro com cidade de Arc Academia, que eu já li e vou fazer um vídeo sobre ele. As Musas, que também é a leitura do nosso book club de Arc Academia e estou a ler neste momento. Aliás, o Bunny é um livro também do nosso book club do mês de Janeiro, eu já li. Depois chegaram estes dois, que eu comprei na Vinted, o Shiver e o Lime Girl. Isto faz parte de uma série que eu nunca li. São livrinhos mais pequeninos do que o normal. E eu penso que sejam livros para a malta mais nova e têm lobos e livros de fantasia. Então, também recebi este livro sobre finanças enviado pela Dama Dores. Ela tem um perfil no Instagram onde ensina sobre a liberdade financeira, o movimento FIRE. Este é o livro dela, FIRE com obrigações. E ela enviou-me juntamente com alguns brindes, inclusive este caderninho. Este também foi uma compra que eu fiz, um dot de sangue que eu já li e falarei mais sobre ele no outro vídeo. Depois recebi a coleção toda de Acotar, de presente, no meu calendário do advento. Portanto, temos aqui os cinco livros da série. Serão livros que eu vou ler ao longo deste ano. Deixem-me meter aqui no chãozinho. Depois, eu adorei esta edição e mandei e comprei na caixa da Desrotina. Eu adoro, acho muito bonito. Eu normalmente não gosto deste tipo de coisas, mas acho que este trabalho está impecável. E é um calhamaço, mas parece-me que tem uma letra bem grandinha. E é um livro de fantasia e eu não consigo resistir a dragões. Eu sou mesmo fanática por dragões. Depois, um livro que eu comprei também em inglês, A Diddle Education. Este será, então, publicado este ano em português. Mas eu gostava de ler em inglês e escolhi este. Depois, um livro que eu comprei também. O Colégio Feminino de Santa Ambrose, da Jessica Ward. Um livro que saiu ao longo de 2023. E que me parece que tem tudo o que eu gosto. E agora vou buscar a segunda pilha. Isto não dá-me muito jeito. Então, na livraria lá do Campera, eu comprei este. E é uma saga familiar. E comprei mais por Casa da Capa. Depois, um livro que eu já queria há muito tempo. Eu sou fã de Humberto Eco. E confissões de um jovem escritor. Tudo que seja livros sobre escrita. Eu adoro. E comprei este também pela Sinopse. A Sabedoria Infinita de Arnulet Rose. E são livros que já não são editados em Portugal. Depois recebi do meu amigo secreto, do Book Club, o Gótico Mexicano. Eu já tinha comprado um para mim e entretanto já fiz a devolução. Estou a aguardar a devolução por parte da editora. Por parte da livraria, digo. E ainda não recebi. Mas este foi enviado pelo meu amigo secreto. Obrigada. Também recebi de presente a Armadura de Luz, do Ken Follett. É o último livro dele. E é a continuação. Os Pilares da Terra. E eu gostei muito dos Pilares da Terra. Não gostei muito dos outros. O Mundo Sem Filhos. Mas eu gostei muito. Depois também recebi a Impostora. E a Impostora, eu já li. E está nos meus livros favoritos de 2023. Mas como eu tinha gravado o top de livros, de leituras, antes. Acabo por não entrar. Mas está aqui, estou a dizer. Leiam, é muito bom. Depois recebi estes dois livrinhos também. Da Sarah J. Maes. E se eu não gostar da autora, estou tramada. Porque tenho aqui sete livros dela. E também recebi de presente de Natal, cordialmente cruel. Adoro. Adoro a capa. E estou curiosa em relação ao livro. É bem Dark Academia. Depois, eu fiquei interessada neste. Depois de ter visto um vídeo aqui no YouTube. A Idade do Vício. E também recebi de presente de Natal. Tem uma capa muito bonita. Um livro que eu já andava há bastante tempo debaixo do olho. Foi este. Hamnet. Da Maggie L. Forrell. Eu já li Estou Viva, Estou Viva. Já tenho outros livros dela aqui. Este já queria há muito. É considerado um dos favoritos de muita gente. E mais uma lista de favoritos do ano. Eu vi, lembrei-me. E pedi Natal e recebi. Um livro que eu também comprei. Porque tenho saudades de ler algo deste autor. Contos de fadas. Eu já li o autor. Já li os clássicos do autor. Mas tenho saudades de ler assim de livrinhos dele. E interessa-me bastante. Contos de fadas. Escrevo o Stephen King. E adoro a capa. Acho muito linda. Muito linda. Depois, nas minhas pesquisas de Dark Academia. Este livro também era bastante mencionado. E este autor é muitas vezes mencionado noutros livros. Então, aqui está. Eu comprei para mim. Os Mágicos. E chegamos ao fim. São muitos, muitos livros. Entretanto, eu já criei um projeto em redor deste calendário de advento. Que é nada mais, nada menos do que ler a caveirinha. Chama-se Lera Caveirinha. Porque eu deixei aqui todos os títulos que eu recebi. E vou tirar e criar a TVR do mês. Portanto, são 24 livros. Eu não meti os 27. Mas meti todos os que abri no calendário do advento. E, inclusive, são outros livros para além destes. Ou alguns livros mais antigos. Que eu já tinha recebido antes. Então, vou criar a TVR convosco. E vamos ler muitos livros que eu acabei por receber recentemente. A ideia é essa também. E é isto. Espero que tenham gostado. Digam-me se receberam muitos livrinhos durante o mês de Dezembro. Eu fiquei muito contente. Nunca tive um mês tão bom. Com tantos presentes literários. Fiquei mesmo muito, muito, muito feliz. E foi uma ótima forma de acabar o 2023. Um beijinho. E até ao próximo vídeo.